Obrigado. 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 Amém. 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 Vamos lá. 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 Tchau. 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 Amém. 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 em pacto número 83 314 Atene Domine et Miserere, quia peccabimus divi. Atene Domine et Miserere, quia peccabimus divi. Atene Domine et Miserere, quia peccabimus divi. Atelexum me, omnium redemptum, ocuros nostros, subnivamus plentes. Atene Domine et Miserere, quia peccabimus divi. D'exterra patris, lapis angularis, via salutis, iarua celestis. Atene Domine et Miserere, quia peccabimus divi. 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 Obrigado. 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 Obrigado.